Fiuk vira piada por imitação de Rary Stylos no show dos famosos, vergonha. Após desagradar o público com sua imitação de Wayne Wayne Halls, Fiuk voltou a virar piada na web com sua nova apresentação no show dos famosos. O filho de Fábio Jr. retornou ao Domingão com o Hulk para interpretar a faixa Watermallow Sugar de Rary Stylos. Novamente, ele foi alvo de uma chuva de críticas dos fãs na competição musical. Vestido com roupas espalhafatosas, marca registrada do ex-integrante do One Direction. E usando lentes de contatos azuis, Fiuk foi ao palco para cantar uma das músicas que marcaram o Big Brother Brasil 21, edição da qual o ator foi terceiro colocado. Gente, que vergonha dessa performance do Fiuk, comentou o perfil Clarique. Eu tenho dó do Fiuk, porque parece que o talento dele é não ter talento. Acrescentou a internauta identificada como Rafa. Parte do público não apenas não gostou da apresentação do ex-BBB 21, como também criticou sua caracterização para ficar igual ao cantor britânico. O Fiuk parece qualquer coisa outra pessoa. Menos o R Stylus, pontuou a usuária Bruna Carvalho. A falta de semelhança do irmão de Cleo com Stylus fez que alguns resgatassem outros exemplos de famosos para comparar com o Fiuk. Minhas velhas. Ele mirou no Harry Stylus e acertou no Zé Bonitinho, sugeriu a internauta Tati, citando o personagem criado pelo humorista Jorge Loredo. Música Música Música